Música Olá YouTube Feitador 7 Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo Hoje estarei ensinando vocês algo que acredito que a maior parte nunca acreditaria que eu desejaria ensinar Entretanto, apesar de vocês todos saberem que eu sou frugívoro há 9 anos e nós frugívoros discordamos do uso de grãos E até mesmo se não utilizando grãos não tem muito aonde ou porque germinar Eu acho que é um ponto importante a ensinar como e porque germinar grãos e sementes Por quê? Porque muitas pessoas ainda estão acostumadas à utilização destes alimentos Então como elas vêm de uma dieta usual, pelo menos aprendendo a germinar ou hidratar grãos e leguminosas duras Você pelo menos consegue fazer uma transição mais lenta, mas mais saudável do que ficar consumindo comida cozida Ou seja, grãos cruz, obviamente vão ser mais saudáveis que os grãos cozidos Então vamos lá O primeiro ponto que a gente tem que considerar é O tipo de alimento que a gente vai hidratar ou germinar Que a gente tem aqui, por exemplo, nós temos grão de bico, lentilha e o feijão azuque São três leguminosas Aqui a gente também tem trigo sarracena, amaranto, quinoa e aveia Alguns são grãos, outros são leguminosas Então a gente tem que primariamente considerar isso Eu acho as leguminosas até mais saudáveis que os grãos, apesar de serem mais proteicas Eu sinto menos efeitos adversos com elas e também acho que as receitas com elas dão geralmente mais sabor Então a gente tem que entender que existem duas coisas de diferença Germinar e hidratar Germinar é quando o grão ou a leguminosa está só crescendo como a gente chama o narizinho Botando para fora a nova planta que está germinando dentro do grão E hidratar é no caso desse grão de bico aqui Que ele está mole, está macio, pronto, é bom para o consumo Entretanto o narizinho não está aparecendo Então qual é a diferença entre os dois? A diferença prática é que os dois estão gostosos e podem ser comestíveis Mas um levou mais tempo e o outro levou menos tempo Depois de em torno de 5 a 8 horas A maior parte dos grãos e leguminosas já hidratam Eles incham e estão bons para o consumo São macios para serem consumidos Mas eles geralmente ficam um pouco mais gostosos, mais macios E provavelmente mais nutritivos também Quando eles já estão germinados Entretanto é bom saber os dois porque às vezes é mais prático Você não tem que esperar um dia até germinar Aí a base da germinação e da hidratação é pegar um pote como esse Encher ele de água Sempre bem mais do que a quantidade de grãos e leguminosas que você vai botar Porque os grãos e leguminosas vão puxar a água Então ela vai diminuir bastante E se tiver pouca água não vai hidratar ele devidamente E deixa lá por 8 horas hidratando Quando você viu que hidratou o grão, a leguminosa cresceu bastante Você só troca a água, joga a água fora E deixa ele no ar por mais de 8 horas também Aí como que a gente geralmente faz isso? A gente pega um pote e a gente pode colocar um filó ou um voal na boca do pote E prender com um elástico Essa dica, quem me deu a dica de fazer isso foi a Juliana Malharte Do Culinária Viva O site dela é muito bom e ela é uma excelente educadora e amiga E agradeço a dica, juro Então é fácil Você compra um tecido voal ou um filó Coloca em volta do pote E com uma tesoura corta até você achar Corta um pouco mais, obviamente, do tamanho necessário Para você conseguir cobrir o pote E depois só passar um elástico em volta dele Assim você evita Qualquer tipo de bichinho Tentando entrar no seu alimento Você torna um pouco mais higiênico E mais fácil de lavar É só botar um elástico aqui Bom, então a gente já entendeu a diferença entre germinar e hidratar A gente já viu que a gente tem que botar durante oito horas Para surtir efeitos já para a gente começar a consumir O trigo, por exemplo, já leva Eu acho que é mais de um dia para ele começar a amolecer Senão mesmo depois de oito horas ele ainda está duro Então cada noz Cada tipo de grão ou leguminosa Até mesmo semente Vai ter seu tempo específico Entretanto a média geralmente é oito horas Então é bom aprender sobre cada um Mas eu particularmente nem mesmo eu sei Pois eu quase não germino nada Foi raro É muito, muito raro utilizar alguma coisa de germinado ou hidratado Mas vamos lá O que eu geralmente dou a dica Os que eu mais gosto São o grão de bico A lentilha E o trigo sarraceno São os gostos dos grãos e leguminosas São os mais gostosos, digamos assim O feijão azuki é o único feijão usual Que dá para ser hidratado ou germinado Os outros feijões ficam bem sem gosto E bem sem gosto eu acredito que ainda seria um tóxico os casos consumidos E no caso da aveia A gente tem que lembrar Como a gente tem aqui A gente tem que só lembrar que ela é um grão com glúten Então sinceramente os grãos com glúten Como o aveia, o trigo Todas as vezes se eu consumir É com certeza o menos saudável Digamos assim Até que o aveia seria menos do que o trigo O trigo eu acho que é o mais O que eu menos me sentia bem ao consumir Bom Outra coisa que a gente tem que lembrar É que o arroz usual Até onde falam não germina Então se você for usar um arroz Você pode usar o arroz selvagem Mas eu tentei esses dias E não gostei muito do gosto Eu achei que ele ainda ficou duro Eu comprei aqui arroz preto Para tentar também hidratar ou germinar Eu não me interesso Óbvio, eu sou um frugívoro E não pratico tanto a germinação Mas é bom sempre saber sobre esses detalhes E saber fazer pratos com esses alimentos Para agradar todo tipo de paladar E alcançar mais as pessoas Com a mensagem da dieta cura Então Lembrando Outro detalhe A gente também pode hidratar Ou germinar Sementes E nozes Castanhas Aqui por exemplo a gente tem O amendoim cru Hidratado Que ele fica bem grande E até mesmo O interessante Em hidratar castanhas e nozes É que o gosto delas muda A textura muda Então você consegue mexer Mais na receita Digamos assim Na palatabilidade da receita Então é um aspecto a se considerar E também a gente tem que lembrar Que os alimentos com água dentro deles E já começando o processo de germinação Eles estão mais nutritivos E vão estar um pouco mais fáceis de digerir A outra coisa legal a se detalhar É que as vezes o grão Ou a leguminosa Ela pode vir estragada No caso desse grão de bico Que eu botei para hidratar Eu não tinha percebido Mas ela está bem preta em cima Então eu só removi E é também uma coisa interessante De ficar ligado É que as zonas cerealistas As vezes o alimento Já vem contaminado da zona Então eu comprei ervilha Aqui para esse vídeo Mas ela veio toda já tomada Por bichinhos Quando eu abri o saco Eu já vi os bichinhos saindo Então é uma coisa importante Se considerar Quando você estiver no local Comprando Verificar dentro da caixa Onde está o grão A leguminosa armazenada Se está Realmente em condições De consumo Não está adequado Está o mais fresco possível Digamos assim Então Espero que você tenha gostado Compartilhe o vídeo Dê um like Poste os comentários Aqui embaixo Que se cadastra Na mala direta Do site E do blog Dá um like Na nossa fanpage No facebook Entra lá no grupo Do Saúde Frugal Porque a gente tem 12 mil leitores Se comunicando Trocando ideias Trocando dicas E fiquem ligados Se vocês tiverem Mais interesse Em saber Sobre a questão Por que eu não recomendo grãos Eu tenho outros vídeos Aqui no canal E recomendo Fortemente A leitura do livro Saúde Frugal Guia ao crudivorismo A dieta original Que é onde eu explico Questões de anatomia Fisiologia E bioquímica Por que seres humanos Não foram Adaptados Ao consumo de grãos E até mesmo Você pegando um livro De história Abrindo História básica Você vai ver Que o consumo De grãos Só começou Após O período Neolítico Então Esse foi o Eduardo Corazes Para mais um vídeo Do site Saúde Frugal Até a próxima Transcrição e Legendas